A socialite Marceline dos Santos Schumann, que é acusada de encomendar a morte da bacharel em direito Denise Silva, vai a júri popular. Ele está marcado para o dia 1º de junho. Outras 5 pessoas suspeitas de participar da tentativa de homicídio também vão ser julgadas no mesmo dia. Marceline está presa no centro de detenção feminino na BR-174. O sistema da justiça eleitoral caiu por 20 minutos nesta quarta-feira. Último dia para o cadastro biométrico e uma grande fila se formou. Uma multidão de eleitores se concentrou fora e dentro das centrais de atendimento. A fila cresceu quando o sistema saiu do ar por 20 minutos. Quem havia agendado horário teve de esperar. É a quarta vez que eu venho aqui e não consigo resolver meu problema. Espero que dessa vez eu saia com o meu problema resolvido. Quem não pôde esperar teve a opção de remarcar o horário. Quem quiser ir, a gente vai assinar, você retorna segunda-feira, dia 4, tá bom? O prazo para o cadastro biométrico terminou hoje. Mas até o dia 4, a justiça eleitoral vai atender aqueles que já haviam solicitado atendimento. A meta é cadastrar 1 milhão e 254 mil eleitores em Manaus. 11 postos de cadastramento funcionam na capital. Agora o futebol nacional intensificou os treinos para a Copa Verde. A próxima partida, dia 6, vai ser em Belém contra o Remo. É o jogo de volta. Walter Frota traz os detalhes. O time do Nacional treinou para definir o esquema tático pensando no jogo de volta contra o Remo do Pará. A partida é pelas quartas de final da Copa Verde. No último confronto, o resultado ficou em 1 a 1. O único desfalque do Leão da Vila é o atacante Rodrigo Dantas, suspenso com três cartões amarelos. Remo e Nacional vão se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6 de abril. Walter Frota para o Jornal em Tempo. E as meninas do time de Iranduba jogaram hoje à tarde contra o Flamengo no Rio de Janeiro pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. Elas perderam por 3 a 1. O próximo jogo é contra o São José no interior de São Paulo, dia 5 de abril, terça-feira que vem. Uma audiência pública discutiu hoje, em Brasília, o futuro da BR-319. O IBAMA prometeu liberar o licenciamento para a obra de manutenção da rodovia. A audiência foi na Comissão de Infraestrutura do Senado em Brasília na manhã de hoje. A presidente do IBAMA sinalizou que a licença para as obras de manutenção da BR-319 deve ser expedida até sexta-feira. Nós temos condição de emitir essa licença para a manutenção da BR-319, no seu trecho, no chamado meião, lá da BR-319, e resolvendo essa parte do problema. As obras de revitalização estão paradas há um ano e meio. A revitalização vai ajudar a integrar a Amazônia com o restante do país. O Ministério Público Federal está preocupado em garantir a preservação da floresta e evitar impactos ambientais. O DENIT nega o risco. O DENIT está preocupado com a infraestrutura, mas também está preocupado com o meio ambiente. A gente não quer colocar infraestrutura a todo custo, com prejuízo ao meio ambiente. O trecho mais crítico da rodovia vai do quilômetro 250 até o 655, conhecido como o meião da BR-319, entre Manaus e Humaitá. A falta de asfalto não é o único problema. A buraqueira e as pontes quebradas também dificultam o tráfego na estrada. O Corpo de Bombeiros fez hoje uma simulação de resgate na selva, dentro da reserva Adolfo Duque. Foi para chamar a atenção de quem entra sem permissão nas trilhas. O risco de se perder lá dentro é muito grande. Adrenalina, dificuldades na mata fechada. Parece até um programa de aventuras dentro da selva, né? Mas hoje o assunto aqui é sério. Esse é um curso de capacitação para soldados do Corpo de Bombeiros. São 30 profissionais do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente. O objetivo é salvar uma vítima que está perdida na selva Adolfo Duque. São 10 mil hectares de selva. Local conhecido pela corporação porque muitas pessoas já se perderam por aqui. Aos comandos do major, a busca começa. A reportagem pegou carona. A gente já passou por um dos obstáculos que, justamente porque está chovendo, a gente está passando por uma ponte que foi feita, improvisada pelos bombeiros, para tentar seguir e resgatar essa vítima. Muitas pessoas visitam a reserva para tomar banho nos igarapés ou até mesmo cometer crimes. Mas se alguém se perder, alguns cuidados precisam ser tomados. Às vezes, as únicas opções são sentar e esperar ajuda. É muito importante que a vítima não caminhe desorientada, porque ali haverá uma perda de água, sais minerais, e ela tende a ficar mais debilitada rapidamente e se desorientar ainda mais. Ou seja, ela vai se brear mais na selva. Caminhamos cerca de um quilômetro e meio. Os cães parejadores foram fundamentais para achar a vítima da simulação. Então, nós treinamos desde filhote, escondendo nossos colegas, companheiros de trabalho na selva, e ele vai atrás do brinquedo. A realidade dele, tudo é uma brincadeira. O interesse dele maior é encontrar o brinquedo. Quando ele encontra o brinquedo, ele é treinado a emitir o latido mais forte, indicando que ele encontrou alguém e que aquela pessoa possivelmente está com o brinquedo dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quase todos os dias são realizados cursos de capacitação como esses, de salvamento na selva. No entanto, ainda há um número expressivo de pessoas que se perdem por aqui, pela área do Adolfo Duque. E o trabalho de resgate fica pior à noite. No caso dos adolescentes que se perderam na última quarta-feira, a família atrapalhou as buscas. Se nós não tivéssemos tido o trabalho dos parentes, eu acredito que nós teríamos encontrado aquela vítima bem mais cedo. Ou seja, estaremos trabalhando em condições de luminosidade mais adequadas. No ano passado, mais de 10 pessoas se perderam por aqui. A entrada na reserva é proibida. A vítima foi encontrada, simulação concluída. E a maior lição é não correr o risco. Melhor evitar o perigo. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.